A todos que estão em casa, às vezes impacientes e amedrontados, confiem. Essa atitude é por todos e esse momento vai passar. A todos que trabalham sem descanso nos hospitais, confiem. Muitos já estão em casa por vocês e novos recursos vão chegar para ajudar na luta. A todos na indústria que não podem parar, tomem as medidas de segurança e confiem. A indústria é essencial e o trabalho de vocês também faz a vida continuar. A todos que empregam e produzem em Minas, protejam seus funcionários, resistam e confiem. A crise vai passar. A todos os empresários que estão se mobilizando para ajudar autônomos, comunidades e o sistema de saúde. Os mineiros confiam em vocês. A indústria está presente. Confie no futuro.